Pagar a sua estadia ou fornecer energia à prisão, poupando dinheiro aos contribuintes. Mas, como seria de esperar, ele odeia tanto trabalhar quanto adora roubar e assassinar, por isso foram obrigados a voltar à rede elétrica da cidade. O que presumo ser a razão porque não consigo usar o micro-ondas e a torrada em simultâneo sem inventar os fusíveis! 10-79, temos uma ameaça de bomba armadilhada. O local fica a Norte Halston. Escuto. Parece que os demónios estão a usar bombas. É melhor falar com o polícia responsável antes que seja com uma câmara municipal. Ok, as coisas estão mais ou menos sob controle. Acho que o Peter Parker pode passar algum tempo no laboratório. Não, 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 não. Muito bem, preciso da chave de armar. Não penses no Bloco C4, aqui isto está ligado. Consegui. Tenho a chave. Oh não. O circuito de segurança foi ativado. Os temporizadores das outras bombas foram iniciados. Tenho de ser rápido. Atenção! Há diapers do terraso mais afastado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Oh! Motoqueiros derrotados! Vejamos o que está no camião Ah, recipientes químicos Mas estão imaculados Parecem ter vindo da fábrica da Alcmex em Arlem Mas o que é que tinham lá dentro? E este som indica que chegámos ao fim da investigação Devia ir à Alcmex assim que puder para descobrir o que estava naqueles barris O Tombstone está a tramar alguma coisa Talvez ilegal Definitivamente perigosa Disparei Liar Si Isso A Todas as unidades, relatos de tiros disparados e agentes atingidos. Agentes, apresentem-se em Lincoln. Ais! 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 Oif! Tchau, tchau. 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 É o MEU vício! Vem aí, a polícia! A nossa relação já está... Equipas da Sable, aqui comando. Qual é a situação em Times Square? VBTP, Oscar, são de fogo! São os Polonios! O Daily Bugle... Sempre foi um ótimo jornal. Sobretudo agora que o Jameson se reformou. Sobretudo agora que o O Encontre-se, venha a ter uma vez! É assim, não se me dará-nos, mas tu me dará-nos, mas te dará-nos, você... Encontre-se, já! São cidadãos livres! Não me pedem da tua autoridade! Esta viatura não está registrada e tu não tens... Ok, não vou dar cinco estrelas! Não me da... Não me envio de portas! Adeus! Mais? Para criminosos têm um círculo social impressionante. Os seguros de automóveis já têm cláusulas dedicadas a teias? Eis uma ideia milionária! Lançam a batalha! Um motocard cívico. Incidente em curso em West Village. Lançam a batalha! Olá? Parker! Mesmo a tempo de celebrar. Celebrar? Espera. Onde é que estão os braços? Uau! Tão fixe! Mas como é que... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanossolundo. Mais rápido que os sinais no interior do cérebro. Não liguem às próteses externas. Conseguimos, Peter. Não há ninguém que nos possa tirar isto. Incrível! E o teu trabalho na teia neural foi achado. Mas ainda nem sequer estamos. Há tanta coisa que não sabemos. Funciona na perfeição! Anda! Vem cá ver! Que impressionante! Mas há um erro. Um pico de tensão deve ser fácil de corrigir. Deita ser uma altura ou não? Um problema. Apenas, as pessoas pegam onda-mo que pode ter! Um trabalho na perfeição de coisas. Por isso, você também pode ter! Um problema. Um problema. Deito. Um problema. Você pode ser um problema. 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 Amém. Vejamos se funcionou. Não. É pior do que pensava. Amém. Tchau, tchau. Será que assim estabilizou? Raios, a tensão está muito alta. Não sei se consigo resolver isto. Raios, a tensão está muito alta. Não sei se consigo resolver isto. Vá lá. Isto é mau. Doutor? Doutor, encontrei um possível problema. Tu tem problemas se procurares por eles. Mas a sorte protege os audazes. Está na altura de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a teia neural não isola os neurônios motores. Pode ter efeitos noutras partes do cérebro, afetando a inibição e o humor. Devíamos fazer mais testes. Já testamos que chega! Doutor, pela primeira vez na minha vida, não me sinto um falhado. Sinto o meu próprio. O doutor não é um falhado. Isto pode causar danos irreversíveis à sua mente. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupe. Estamos perto. Vou continuar. Resolver uns bugs. Vai. Vai. Certeza que está bem? Sim. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. E agora em direto da estação de Grand Central, onde o Presidente Osborne está prestes a falar aos jornalistas. O Martin Lee está atrás das grades. Quando prometo algo a esta cidade, eu cumpro. Em breve, as pessoas de Nova York vão ter de tomar uma decisão que vai alterar o rumo da cidade para sempre. Por isso, quando forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Estamos mais seguros agora do que alguma vez estivemos. Mentira! Não fazes ideia do que te espera. Vamos lá. Obrigado.